O que é o Maestro de Agenor? O que é o Maestro de Agenor? O que é o Maestro de Agenor? Eu quero agora voltar com a viola e os violinos Aliás, não tem uma orquestra do senhor que não é espetacular Eu sou amigo do senhor há muitos anos Eu sou admirador E para manter as orquestras A gente sabe que tem uma extrema dificuldade A Orquestra Sinfônica de Poça de Caldas Que é maravilhosa, ficou um ano quase parada também Dois anos Dois anos A Orquestra São João da Boa Vista foi seis meses? Oito meses parado Oito meses parado Isso não pode parar Quem quiser patrocinar, apoiar o senhor as orquestras Como que deve fazer? Eu vou pedir para você depois digitar o meu telefone aí Ah, vai ficar aparecendo na legenda aqui embaixo A legenda aí É lei Rouanet, é muito fácil abrir Você que está pagando imposto Você que é empresário que paga imposto de renda Você pode pegar 4% do imposto de renda E destinar um projeto sério Você vai pagar, por exemplo, 100 mil Você pode mandar 4 mil para um projeto E pagar 96 Ou seja, você não põe a mão no bolso É o imposto que você ia pagar Só que você vai ajudar a manter a cultura desse país E uma orquestra de 80 moças Tanto a de Poça, quanto a de São João da Boa Vista Um trabalho sério, competente E que leva a cultura para todas as pessoas Você vê aí lotado crianças De todas as idades Todo mundo aplaudindo, cantando junto Então é um... Deve ser apoiado É um projeto que merece todo o apoio Maestro, muito obrigado Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal Para todos que estão assistindo aqui Em primeiro lugar, Feliz Natal para o Walter Que é um baita de um amigo O Walter da Parroça Deve ser a pessoa que mais foca em mim Da orquestra Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe Sou fã do senhor e todo mundo E virou um grande divulgador Talvez não, com certeza o maior divulgador nosso Então em primeiro lugar, um Feliz Natal para você Para a tua família, um ótimo 2009 E a vocês que gostam de música instrumental Que nos acompanharam Um ótimo 2019 E boas festas Com o Papai Noel Bem gostoso Beijo para vocês E um recado para os patrocinadores Apoiem esse projeto que vale a pena Um abraço Maestro Conta sempre com a gente Valeu, obrigado Walter E um abraço E aí Obrigado.